Columba palidiceps ou pombo de partes amarelas, uma espécie de pombo localizada nas Ilhas Salomão, Papua e Nova Guiné, possui em torno de 38 centímetros de comprimento, sua alimentação consiste de frutas, bagas e sementes, o pombo de partes amarelas é uma espécie que se encontra em perigo crítico de extinção devido a perda de habitat. Obrigado por assistir!